Esta forma irónica de terminar e subtil, vou demorar, como se a morte fosse uma passagem reversível. E então isso suscitou esta reflexão, esta posta em versos e começos. Não me vou preocupar se não chegas para jantar, que vais demorar, não é de estranhar. Diz que houve um fulano, mas foi há muito ano, que ao três dias contar, deu-lhe regressar. Mas tu, tu vais demorar. A tua falta vai-lhe custar. E quando a parca me vier buscar, vou-te procurar. Quando te encontrar, com emoção, vamos nos abraçar. Talvez rir e chorar. Aí terei de a família avisar. Já não vou jantar. Vou demorar. Isto é, vou ficar. Exclusão de esperar.